O próprio Arnaiba.com veio conversar com a Cecília Carvalho, ela que é designer de moda. Eu queria que você explicasse pra gente o que está acontecendo aqui no Estação da Moda. Pois não, eu estou aqui através do Senai Petit, que é o Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil, para fazer o lançamento do Diário de Inspirações, verão 2012. Ontem nós tivemos a palestra de lançamento do Diário e hoje nós começamos o laboratório de criativação que vai ser, nós tivemos o módulo, o primeiro módulo na parte da manhã, o segundo módulo está acontecendo agora a parte da tarde e amanhã, na parte da manhã, acontecerá o terceiro módulo. Bom, então o que significa isso? Significa que as meninas estão aprendendo a desenvolver um trabalho autoral, tá? Elas estão, a partir do perfil do consumidor dela, nós fizemos uma pesquisa que nós trabalhamos em parceria com, lá dentro do Senai mesmo, com o Enate, que é o Encontro Nacional de Tecelagens. Nós trabalhamos em parceria com dois grandes eventos que acontecem lá no Senai e fazemos um trabalho único no desenvolvimento desse diário e nós temos como módulo principal do caderno a felicidade. E dentro desse módulo principal, nós direcionamos para três públicos diferenciados de perfil de consumidor. Na verdade, nós tratamos esses perfis, tá? Antigamente, as pessoas faziam pesquisas, era muito fácil prever o que os consumidores gostariam de lutar, tá? Porque era tudo muito previsível. Hoje, não. O consumidor está cada vez mais exigente. Então, as pessoas têm que antever o que esses consumidores vão querer encontrar no mercado, tá? Então, eles têm que pesquisar o que eles gostam de fazer, aonde eles gostam de ir, qual é o perfil desses consumidores. E tem sido difícil fazer isso? Não, é um trabalho que nós já fazemos habitualmente, tá? Então, nós estamos sempre antenados, sempre... Como eu mostrei no diário, nós aplicamos o serendipismo. Nós mostrando, nós temos a nossa mente aberta a tudo que está acontecendo à nossa volta. Então, o que acontece? Tudo é importante para a gente, nós não descartamos absolutamente nada. E nós fazemos uma seleção natural, tá? Então, quando você vê determinada coisa se repetindo automaticamente, repetindo várias vezes, isso significa que é um desejo de um determinado perfil de consumidor que está se consolidando. Então, você tem que se preparar a apresentar uma proposta projetual para esse consumidor, tá? Seria isso que elas estão aprendendo esses dias a desenvolver, tá? A perceber esses consumidores, a desenvolver um panorama, uma atmosfera de ambiente que vai representar esse perfil que ele foi estudado, tá? A partir daí, elas vão desenvolver cartela de cores, vão desenvolver harmonia de cores, ambientes, estamparia e vão finalizar com o desenvolvimento de três produtos. Certo. Vai de quando a quando? Qual o período desse... Bom, são dois grupos. Cada grupo vai trabalhar um dia e meio. São três módulos. Cada módulo, meio período, tá? Parte da manhã e o outro período da tarde e finalizando uma parte da manhã do outro dia. É a primeira vez que você participa aqui em Parnaíba? É a primeira vez que eu venho a Parnaíba. Eu viajo o Brasil inteiro, mas ao Piauí é a primeira vez. E aí, gostou? Eu gostei muito. Estou muito feliz de estar aqui. Já estive em Teresina semana passada e gostei muito. Bom, bacana.